Todo mundo me pergunta por que que eu não gosto da minha mãe, por que que eu não converso com ela. Sabe que pra mim ainda é um pouco difícil falar sobre isso, mas com o passar dos anos até que eu consegui? A gente assim, sempre foi muito pobre, muito, sempre fui eu e ela. Meu pai, nem sei quem é. Só que minha mãe, sei lá, nunca foi de dar muito amor, atenção, carinho, brincar comigo, nada disso. A gente era pobre, a gente vivia de mês em mês num lugar diferente. Um mês a gente pagava aluguel, no outro a gente dava cana em alguém. Eu cresci assim, mas a minha mãe sempre teve dinheiro pra comprar a cachaça e a cerveja dela. A vida inteira, a gente comia arroz e feijão puro, mas a cerveja e o cigarro dela tava lá. Até que minha mãe começou a chegar com compras em casa, com verduras e coisas assim, sem trabalhar, sabe? E eu por ter assim 12 anos de idade, eu tava começando a entender algumas coisas. E eu perguntei pra ela de onde ela tava conseguindo e ela falou que tinha um moço na mercearia da casa nova que a gente tava morando e ele disse que ela podia pegar algumas coisas e depois ela pagava. E assim, direto eu ia lá com ela pra comprar alguma coisa e ele sempre falava que ela podia pegar, que tava tudo bem. E assim, ele me olhava assim de forma estranha e bem no fundo dos meus olhos. Eu tinha medo daquele senhor. Até que teve uma vez que a minha mãe começou a trabalhar de bico, de doméstica na casa dos outros, sabe? E ela começou a receber um dinheirinho e ele ficou sabendo. E na hora que ele ficou sabendo, ele já foi lá cobrar dela as dívidas e falou que queria o dinheiro. E ele somou, sabe? E a soma dava quase 4 mil reais. Mas aquilo era impossível pra minha mãe, pra gente aquilo era dinheiro demais, sabe? E eu não ia conseguir. Ele foi e falou, olha, deu uma forma de fazer esse pagamento. Se você não quiser que eu te denuncie pra polícia e que a sua filha vai pro orfanato e tal, pra algum lugar ou pra rua mesmo. E minha mãe muito desesperada perguntou como e ele disse que deixando ele abusar de mim, pegar em mim. Eu tava começando a nascer os peitos e tal, né? O corpo e a minha mãe simplesmente deixou. Ela marcou um horário com ele e ele foi lá. E ele abusou de mim, lá em casa, na frente dela. Ela chorou assim, acendeu um cigarro, que eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Enquanto ele passava a mão dele no meu corpo. Foi terrível. Isso acabou comigo, acabou com a minha pré-adolescência, com a minha adolescência, com a minha juventude, com meus relacionamentos, com pessoas, com namorados. Depois de muito tempo que eu consegui trabalhar com 17 anos e já saí de casa e eu nunca consegui perdoar a minha mãe por isso. Eu nunca consegui lidar mais com ela e eu tenho sim rancor dela. Eu não consigo, sabe, perdoar o que ela fez. Eu falo sobre isso com muita dor, mas eu sei que a gente tem que honrar pai e mãe, mas mãe e pai também tem que honrar o filho. Eu não consigo, sabe, mas mãe e mãe e mãe.